Olha só, pessoal, que bom exemplo que o barrozinho tá dando, né? Comendo frutas! Ah, suja aí! Comi mais, barrozinho! Ó, pessoal, fruta! Tem que comer fruta todos os dias! E uma das frutas mais gostosas, que inclusive eu gosto, é a banana! Não! Não, aí não! O que vai? Você tem que guardar pra jogar no lixo! No lixo? Exatamente! Ah, ok! Tá? Aliás, tá lá, vai deixar no lixo, vai! Depois você vê, vai, vai! No lixo! Não chaguei! Tá, foi no lixo, bicha feia! Enquanto isso, pessoal de casa, tem mais um desafio pra você! Desafio? Atenção, pessoal de casa! Chama todo mundo, vovô, vovó, a garotada! Passa o zap zap pra todo mundo assistir agora o nosso desafio! Presta atenção! O que é que pesa mais? Uma tonelada de algodão ou uma tonelada de ferro? O que pesa mais? Eu sei! O que pesa mais? Uma tonelada de algodão ou uma tonelada de ferro? Hein? Você sabe? Você sabe? Manda o zap zap pra gente! Tá aparecendo aí na sua telinha! Vou dar dois segundos! Um... Eu já sei, Pepeu! Você sabe? Eu sei! O que pesa mais? Uma tonelada de algodão ou uma tonelada de ferro? O que é que pesa mais o quê? O Barruto foi pegar outra fruta? Ó, tem que dar bom exemplo, né? Frutas! Ah, muito bem, Barruto! Muito bem! Então vai! Então vai! Pode comer, né? Vai! Pode comer! Não, agora não! Vai, Barruto! Responde aí, Pepita! O que pesa mais? Um quilo, uma tonelada de ferro ou uma tonelada de algodão? Nem os dois têm o mesmo peso, não é? Ele tem um negócio que fica assim, né? É, é! É pro meu finto bolo, gente, né? Muito bem! É o mesmo peso, pessoal! Só que a diferença é que pra chegar a uma tonelada de algodão tem que ser muitos, muitos algodões! Algodões, algodões! Isso! É isso aí! Bom, o programa tá começando! Está no ar! Turma da Placaraca! Não, me dá! Olá! Olá, pessoal! Como se diz bom dia em inglês? Peraí! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Boa noite, né? Boa noite! Boa noite! Muito bem, bebezinha! Toca aqui! Coxa! Olha quem está feliz! Olha quem está feliz! Eu escutei, hein? Como é que se fala? Eu sou o cara! Não, aí é lindo Não, eu não sei Não importa Não importa, eu estou muito feliz O que foi, Barro? O que foi, Barro? Tem alguma coisa errada, ele está fazendo aquela dança Tirei um 10 Um colégio Tirei um 10 Saquei Tirei um 10 Mais um 10 Muito bem, Barrozinho Olha pessoal, eu fico feliz Barro, parabéns por ter tirado um 10 E o que é isso? Em português e matemática Olha só, me pita um 10 Nas duas matérias, Barro? 10 em matemática, 10 em português? Não, tirei um em uma E zero na outra 10 10 10 10 10 Dez! 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 Ó, vamos pro intervalo. Vem, Pepito, tá começando. Ah, tá! Vai, garotada! Olá! Ó, a gente quer mandar um beijão bem gostoso pra todas as pessoas, todas as crianças que estão mandando mensagem pra gente, sabe de onde? De Guarulhos. Uh, que legal, Guarulhos! Falou, garotada! Inclusive, quando a gente vai pra Fortaleza, a gente, às vezes, pega o avião lá no aeroporto de Guarulhos. É verdade! Um beijo pra todas as crianças de Guarulhos que estão mandando mensagens pra gente. Aliás, vocês podem mandar mensagens pra gente. O zap zap tá aparecendo aqui no vídeo, viu, pessoal? É muito legal! Muito legal! Mande mensagens! Ai, meu Deus! Que apesadinha! Um barrozinho! Mas estão vendo, né? Estou muito feliz! Feliz? Muito feliz! Feliz! Estão vindo agora do colégio, sabe? Aprendi, a professora ensinou qual é a mão direita. Acredito, barrozinho, olha! No colégio, eu ensino a mão direita. Essa aqui. A gente se surpreende com o barro toda hora. Quer dizer que hoje, na escola, você aprendeu qual é a mão direita. É! Então, mostre pro pessoal de casa qual é a mão direita. É! Mostra aí! Deixa eu ver! Pare agora! Agora, barruco, por favor, mostre para o pessoal a mão esquerda. A mão esquerda? É! Não, mas hoje ela ensinou só a mão direita. Amanhã ela vai ensinar qual vai ser a mão esquerda. E eu vou estar lá pra aprender que eu sou um garoto fenomenal. Fazendo as boas mãos! Ai, meu Deus! Entendeu? É direita! É direita! Direita aqui! Direita! Direita! Vamos fazer o seguinte! Vamos assistir o Pokémon! Vamos ver o que é melhor! Ai, meu Deus do céu, barrozinho! Pirô, mano! Você mata de vergonha, barrozinho! Vai! A professora é bem sofrente! Uh! A direita aqui, ó! Direita! É isso aí! Até o próximo Turma da Pacaraca! Uhul!